Alô meu povo, alô meu Vila Isabel, queria convidar todos aí, é isso aí, sábado dia 5, todo mundo chegando juntinho, todo mundo convidado aí, grande protótipo da Vila Isabel, é isso aí, lançamento do nosso samba enredo, carnaval 2020, é isso aí, vamos que vamos, solta o bicho! É mais ou menos assim, samba campeão, vamo embora, vamo embora, vamo embora! Sou eu, índio filho da mara, dono do ouro e da brada, que a terra mãe produziu, sou eu, mais um samba padarada, sou barro marajoara, me chamo Brasil, aquele que desperta a cunha-tã, carro pija-sanã, sussurraram ao destino, o curumim, o piaioano, e o vento minuano, também chamam de menino, do tapajó, desemboqueiro, velho Chico, da nega Chica, só no rio das Gerais, e desapeito em vereiro, do meu Rio de Janeiro, terra de mil caramás, ô viola, assina de preto velho, é luta de quilombola, é pra tua caridade, ô bandamo, cantamos não pega pé, carrega filho e mulher, pra relegar na cidade, ô viola, assina de preto velho, é luta de quilombola, é pra tua caridade, ô bandamo, cantamos não pega pé, carrega filho e mulher, Pra ir pela opacidade Quando a cacique vacia Seca a água da moriga Sertaneja em Romaria É mais forte que madiga Assim Nasceu a flor do cerrado Quando o cacique inspirado Olhou pro futuro e mandou construir Pra se criar Joia rara prometida Que Nossa Senhora de Aparecida Estenda o seu mando pro povo seguir Sou da Vila, não tem jeito Fazer samba é meu papel Vim do chão no poema Meu céu Baira no ar Azul da beleza Gigante pela própria natureza Sou da Vila, não tem jeito Fazer samba é meu papel Vim do chão no poema Meu céu Baira no ar Azul da beleza Gigante pela própria natureza Isso! Valeu! Vamos, Gabriel!